Olá amigos, Rui Ludovico aqui, diretamente do Rio de Janeiro e hoje eu vou falar sobre como ter sucesso em Marketing Multinível rapidamente. Entra à vinheta! Eu gostava que esta mensagem tivesse sido criada para mim, tá? Mas não foi. Aprendi isto num treinamento no outro dia em que eu participei e o que esse cara no palco disse foi se você quiser ter muito sucesso em Multinível, você vai ter que ter a dedicação de um viciado. Se você pensar nisso, um viciado em drogas acorda todos os dias sem nada. Talvez no meio da rua, sem dinheiro, sem absolutamente nada. Mas eles acordam com a certeza que eles irão ficar dopados nesse dia e vão fazer seja o que for preciso para fazer para encontrar uma dose, certo? E se eu olhar para trás na minha carreira de Multinível, onde houve alturas em que eu fiz planos de 90 dias e onde estive mil por cento de dentro, foi sempre como se tivesse a dedicação de um viciado. que estava tão comprometido nessas alturas e lá para fora cadastrar alguém era como um frenzy. Eu tinha que conseguir fazer aquilo. Estava tão esfomeado pelo sucesso que eu não podia pensar noutra coisa. E você precisa de fazer o mesmo. Você precisa de estar esfomeado pelo sucesso tal e qual como um viciado e estás fomeado pela sua dose. Sei que esta mensagem é um pouco diferente das que eu costumo fazer, mas é super aplicável. E por isso, meus amigos, tenha a dedicação de um viciado e ficarei super entusiasmado em ver o vosso sucesso. Adoraria ouvir ou ler os teus comentários aqui por baixo. Diz-me se tu estás comprometido em ser um viciado do sucesso e se ainda não subscreveste o meu canal ou a minha página, subscreve. E não te esqueças, o meu nome é Rulo Devino. Tenho um dia fantástico. E não te esqueças, o meu nome é Rulo Devino.